Foram dois anos e oito meses na presidência do Brasil. Com pouco mais de dez dias do fim do mandato, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações do governo em reunião com os ministros de Estado. Entre as medidas destacadas pelo presidente está a distribuição de 230 mil títulos de regularização fundiária. No agronegócio, o balanço veio em forma de recorde. A atividade vai fechar 2018 pela primeira vez na história com a marca de 100 bilhões de dólares em exportações. E um dos maiores projetos hídricos do mundo está prestes a ser concluído, a transposição do Rio São Francisco. A transposição estava paralisada e é uma obra para o Nordeste fundamental. E, sem embargo, de paralisada, paralisada porque não se pagava quem lá executava a obra. Nós pagamos a obra, nós investimos mais de um bilhão e tanto, um bilhão e meio, lá no eixo leste. Completamos o eixo leste e, se Deus quiser, antes do fim do ano, vamos poder acionar a última chave lá do eixo norte. Temer também lembrou das concessões e privatizações de aeroportos, portos e rodovias. Na segurança pública, ações de garantia de lei e ordem e as intervenções federais no Rio de Janeiro e em Roraima. Temos duas intervenções negociadas, tanto a parcial no Rio de Janeiro como esta integral feita em Roraima. Isso também deve ser acreditado ao nosso governo porque é fruto, precisamente, da nossa, de todos nós, né? Mas da nossa, no plural, capacidade de diálogo. Na educação, teve a reforma do ensino médio. No trabalho, a modernização das leis que regem as relações de emprego no país. E, na saúde, a entrega de ambulâncias, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e de mais de 10 mil gabinetes odontológicos. Na área social, o presidente lembrou da manutenção dos programas Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. E citou a redução da taxa de juros, que chegou ao menor patamar da história, e o controle da inflação. Nós previmos, inicialmente, um déficit, no primeiro momento, de 179 bilhões, e, logo, no primeiro ano, reduzimos uns 20 e tantos bilhões, que fez com que, no outro, fosse 159 bilhões, e também reduzimos para mais de 25 bilhões, que está permitindo, no próximo orçamento, um déficit de 139 bilhões. Ou seja, sem embargo, de nós termos feito tudo o que nós fizemos, ainda assim, nós ficamos abaixo da meta do déficit estabelecido. A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, destacou o diálogo como a principal marca do atual governo. Todos nós sabíamos a dificuldade que vinha sendo enfrentada pelo país, e o senhor presidente abraçou, abraçou esse desafio de modo destemido, de modo firme, de modo preciso, mas, acima de tudo, de modo dialogante. A sociedade brasileira, com absoluta certeza, é devedora de todo o trabalho desenvolvido pelo senhor ao longo desses dois anos e meio. Obrigado. Obrigado.